Fala pessoal, beleza? Manobrando aqui pra sair Vocês podem ver aí, ó, o painel da moto, 5h20 da manhã, trip zerado, vou fechar o portão aqui Estou saindo, primeiro trecho da viagem que eu vou fazer Mas afinal de contas, qual vai ser o seu destino, né? Pra onde você está indo? Eu ainda não falei, né? Eu não tinha dito ainda Eu estou a caminho de Porto Seguro Pois é, Porto Seguro Então hoje, o primeiro trecho vai ser Até o Espírito Santo Vai ser bem desafiador, vão ser quase 800km Mas vamos que vamos, né? Bom, qual vai ser o itinerário que eu vou fazer? Eu estou saindo agora de Arujá Já estou aqui na cara da Dutra praticamente Então meu itinerário vai ser Dutra Até o Rio de Janeiro, diretão Linha Vermelha, Ponte Rio Niterói E por último, BR-101, direto Aí vou parar pra descansar E amanhã No dia 2 Vou continuar a viagem do Espírito Santo De Cachoeira de Itapemirim Até Porto Seguro É um trecho Uma perna que eu vou fazer aqui Bem desafiadora, né? Porque É um trajeto longo pra se fazer de moto, né? Dois trechos de quase 800km Mas por que que eu fiz isso? Por que que eu estou fazendo dessa forma? Porque apesar de ser um caminho longo É só via BR, né? Então São rodovias que você consegue desenvolver bem São 5h30 da manhã agora Eu Pretendo fazer a primeira parada Esticar bastante Até chegar na primeira parada Vamos ver se eu consigo E como eu me preparei, né? Pra fazer essa viagem Pra quem tem interesse aí Pra qualquer viagem de moto, né? A gente tem que separar aí O mínimo de bagagem possível, né? No meu caso Como minha esposa vai de avião E ela vai com a mala grande Boa parte das coisas ela tá levando, né? Mas se eu estivesse levando tudo Eu teria que escolher o mínimo possível Roupas leves Que principalmente Se você vai parar em estrada Pra dormir Roupas que não sejam de algodão, né? Que sejam sintéticas Pra você ter a possibilidade Se for o caso de uma necessidade Você conseguir lavar no hotel Na pousada que você parar E dar tempo de secar ao máximo Aí até o outro dia Que é quando você vai sair de viagem de novo Tá tudo embaixo do banco Não tô levando nenhuma mochila nas costas Nem nada Nos porta-luvas A não ser o dinheiro do pedágio, né? Ali no meu GPS Tá marcando o horário de chegada 14h46 Mas esse horário Que o GPS calcula aqui É um horário como se eu fosse Sempre a velocidade Constante da pista Sem precisar parar, né? E praticamente em linha reta Na verdade Eu devo chegar Eu imagino que eu devo chegar Lá pra umas 17, 18 horas No hotel que eu fiz a reserva Nesse caso eu já fiz a reserva do hotel Foi uma opção minha Mas você tem a opção também De chegar no lugar E procurar alguma coisa É um pouco mais arriscado Mas É história pra contar É algo que faz parte Da sua aventura Então eu preferi reservar Até pela data Final de ano Eu não sabia Como estariam as lotações Tem a questão da pandemia também Que as acomodações Estão limitadas Então Eu preferi já assegurar E já ter um endereço fixo De chegada também hoje, né? Fica mais tranquilo Estou passando aqui Por Santo Isabel agora Que já é considerado Região do Vale do Paraíba Pessoal Eu acabei de passar No pedágio ali E às vezes Eu fico me perguntando Por que cargas d'água As empresas ainda não fizeram Ou sem parar Pra moto Aqui no Brasil Todo lugar Tem Olha a quantidade De motociclistas Que tem aqui no Brasil Quantidade de gente Que viaja de moto Ou que faz trechos Que precisa pagar pedágio Às vezes eu penso Mesmo que é uma questão De descaso Uma vez eu entrei em contato Com uma dessas empresas A mais famosa Que tem aí, né? E perguntei E eles dão sempre A resposta padrão Que tá em estudo E tudo mais Eu sei que já teve Outras opções aí De cartãozinho Mas Pelo menos As declarações que eu vi De pessoas que utilizaram Não gostaram muito Então assim Eu acho que É Hoje A gente tem Muita moto Nas ruas Muita moto Pegando rodovia Deveria ter Uma opção sim Na Europa mesmo Tava vendo o canal Do Sanchão Que fala bastante De scooter também Lá, né? E Lá eles tem um dispositivo Que é colocado na moto Mas lá é por É por quilometragem Também, né? Eles vão fazendo Por diferença Eu parei num radar Agora Num pedágio agora E Eu tenho meu destino final Mas eu pago só aquele trecho Legal isso, né? Se eu for mais distante Eu vou pagar mais Se eu andar menos Eu vou pagar menos Mas Enfim, né? A gente não sabe O que que tá envolvido Eu sempre acho Que tem alguma Alguma questão Que as empresas Não gostam de divulgar Pessoal, passando aqui Pelo Vale do Paraíba Vou tentar filmar aqui Pra vocês Essa formação rochosa Ela é conhecida como Mare de Morro Se eu não me engano Foi o geógrafo Aziz Abissaber Um dos mais importantes Do Brasil Que mapeou e nomeou Dessa forma Porque a formação Lembra Ondas Ondas do mar E ele chamou de Mare de Morro Meio poético, né? Depois Se eu não me engano Milton Santos Nomeou como Meias laranjas Porque também Dá a impressão De ser Metade de uma laranja Cortada e deitada Sabe? Poético, né? Só um Momento nerds Aqui Pessoal Passando agora Pelo Santuário De Aparecida Tá aí um lugar Que eu considero Fantástico Pra visitar Independente De você ser Uma pessoa Religiosa Ou não É um É um monumento Pode chamar De um monumento Fantástico A arquitetura Dessa Desse santuário Dessa Desse templo E eu acho Que vale a pena A visita Tirar um dia Aí Fazer uma visita Visitar A catedral Visitar a cidade Também É bem legal É bem interessante É um passeio Bem interessante Primeira parada Que eu fiz 194 km Agora eu pretendo Parar A cada 100 km Tô aqui na cidade De Queluz Ainda no Vale do Paraíba A hora que passou Pelo Vale do Paraíba Eu tentei acionar A câmera Não sei o que aconteceu Deu erro Aí quando eu encostei Tirei ela Normal Foi só para não pegar A gravação Mesmo Mas vamos que vamos Estava com capa de chuva Até agora Não peguei uma gota De chuva Resolvi tirar a capa Agora vamos ver Do jeito Do jeito que é Capaz de De começar a chover Agora Chuva me pegar No meio do caminho Mas vamos que vamos Daqui 100 km Eu faço uma paradinha Mais curta Essa primeira parada Que eu fiz Foi uma parada Mais longa Tomei um café Que eu não tinha tomado Em casa Comprei uma água Deixei aqui na moto Importante Se manter hidratado Mas Apesar da temperatura Está bem agradável Para viajar Está nublado Não está Não está quente ainda Vai dar 8 horas Da manhã ainda Mas lá para frente Já dá para ver Que Meio que está abrindo o tempo Vamos ver Ainda estamos No Vale do Paraíba Cidade de Iqueluz Pessoal Estamos chegando Aqui na Serra das Araras É um trecho Bem legal Para se fazer De moto Também Para quem nunca Passou por aqui Eu recomendo Mas Lógico Sempre mantendo A responsabilidade Dentro dos limites De velocidade E fazendo isso É só aproveitar A paisagem Esse trecho Pela Dutra Até o Rio de Janeiro É uma viagem Muito, muito bonita Vale muito a pena Se você tiver Um Um dia É disponível Para poder fazer Esse trajeto Essa viagem Cara Faça Porque vale muito Muito a pena O dia Hoje está bem bonito Está bem aberto E está muito propício Andar de moto É bem Bem legal Mesmo Aí Apreciei A paisagem É uma Região Bem monitorada Com relação A radares Então tem que Ficar muito Ligeiro A descida É 40 por hora Se for descer De X-Max Aquela mesma Recomendação Que eu deixei Quando eu fiz A viagem Para Angra Que eu desci Pela Serra de Cunha Verifiquem Os freios De vocês A moto Não tem Freio motor Não tem Redução de marcha Então você depende Única e exclusivamente Dos freios Se tiver Que usar Aí usa Mais o traseiro Do que o dianteiro Na verdade Você vai precisar Dos freios Nas curvas Só para fazer O O contorno Das curvas E tudo mais Aqui pelo menos Nesse trecho No comecinho Aqui na Serra das Araras É bem tranquilo Para descer Com a X-Max Ela segura bem Na Serra de Cunha Ela não segurava Não Aí é Segurar mesmo No braço Tinha que segurar No braço mesmo E eu estava Com garupa Então assim Se você não tem Muita experiência Procure fazer Outras Outros trechos Que sejam mais Tranquilos Para você Ir ganhando Nessa experiência Então aqui mesmo De moto É importante Respeitar A velocidade Ainda mais Hoje Dia primeiro Eu peguei A Dutra Praticamente Para mim Eu mal cruzei Com carros Durante O meu trajeto Até aqui Muito pouco Então Essa é Como eu estava Dizendo Essa é a vantagem De você Viajar Num feriado Porque você Acaba Sem Feriado Como esse Do dia primeiro E pegando Trechos Que sejam De contra fluxo Digamos assim O pessoal Que tinha que descer Para o Rio de Janeiro Já desceu Desceu antes Para passar a virada Lá e tudo mais Agora o pessoal Vai estar subindo E eu estou descendo Então é Fantástico Quando a gente Faz viagem Nesse período Dessa forma Aqui gente Sempre vai ter Um carro ou outro Que vai tentar Te apertar Não tem jeito Mas Você mantém Aí firme Na tua faixa É o seu direito Se ele quiser Ele vai para a esquerda É Posso até Abrir um pouquinho Para ele passar Mas Ele tem que Sair da faixa Para me ultrapassar É obrigação dele Eu estou na direita Aí Que bonito Trecho bem monitorado Tem que ficar ligeiro É 40 É uma descida curta Até É curtinha Deve dar uns 8 km 8 a 10 km Trecho bem curtinho Mas vale muito A pena Caramba Que visual Para você Que ainda está Em dúvida Se viaja ou não Com a sua motoca Cara Não perca Essa oportunidade Nem que seja Para você Fazer uma viagem E falar Meu Nunca mais Eu quero viajar Nesta porcaria Mas Cara Viva essa experiência Puta que pariu Você Nossa cara É muito diferente Eu passei aqui De carro já E Cara Você mal presta atenção Pelo menos eu Quando estou de carro Até porque Eu não sou muito fã De dirigir Prefiro a moto Sempre Dependente de chuva Ou sol Mas Quando você sente Assim Esse Ambiente O ar Sabe Da Da mata Um pouco mais fechada De serra Estando na moto Você sente tudo isso Você não perde nada Você faz parte Do todo Muito Muito bom Independente De você ter moto Grande Moto pequena Você entendendo Os seus limites E os limites Da sua moto Cara Vai É importante Importante você entender Os limites Os seus E o da sua máquina Você entendendo isso É só pegar Se preparar E ir Garanto pra você Que a experiência Vai ser Fantástica Como eu disse Mesmo se você Chegar num ponto E falar Eu não quero mais Mas Experimente Eu acredito Que isso não vai acontecer De vocês Viajarem de moto E não quererem mais Viajar de moto É um negócio Viciante E você E você Fica Sempre na esperança De Da chegada De um feriado Período De férias Eu Quando Comecei a planejar Essa viagem A gente Tava Pensando Em ir De avião Os dois Aí eu falei Não Não Pera aí Eu vou ter tempo Por que Que eu vou De avião Não Eu quero ir de moto Eu quero Ter essa experiência Com o X-Max Né Quero ter essa experiência De fazer uma viagem Mais longa De moto Que O No total Vai dar 3 mil quilômetros Essa viagem Algo que eu nunca Tinha Nunca tinha Feito 1.500 Pra ir 1.500 Pra voltar Então assim Pra mim Tá sendo tudo Tudo muito bom É a moto Tá se comportando Bem aí Na estrada Saí 5 e 20 da manhã De casa Já são 9 e meia Percorri até agora 300 e Praticamente 320 quilômetros Parando aí A cada Primeira parada Eu fiz depois De 200 quilômetros Aí agora Fiz uma Depois de mais 100 quilômetros Com 200 eu parei Com 300 eu parei Vou parar com 400 De novo E é isso aí A temperatura Tá agradável Mas já Tô começando A sentir Um calorzinho Provavelmente Lá perto Da hora do almoço Vai tá bem quente Por aqui Também não podia Esperar menos Pleno verão Janeiro É só E chuva O tempo todo Mas vamos que vamos Eu saí de casa De capa Porque eu vi Que na previsão Do tempo Tava marcando Lá a probabilidade De chuva Lá na minha região De 50% Até agora Eu peguei Uma garoinha Na verdade Nem tirei A GoPro Do capacete Porque Não vi necessidade Foi uma garoinha Mesmo Muito fraquinha Aí na primeira Parada Eu já arranquei A capa Não tem condição Não Se começar a chover Aí eu coloco A capa Novamente É só isso aí Aí eu já tirei A capa Tirei A luva De chuva De frio Coloquei A luvinha De calor Tomei Um cafezinho E Toquei Segui a viagem Bom Chegamos ao final Da descida Serra das Araras Tirei